Gente, olha quem tá aqui, mais de uma horinha da manhã, a vózinha, a vózinha agora é famosa. Eu não sou famosa, sou bonita. Ah, a vózinha é bonita, ela não é famosa. É porque falaram hoje a tarde... Famosa é bicho bruto. O que que é famosa pra senhora, vózinha? Olha aqui pra cá e me diga o que que é famosa. Famosa é bicho bruto. Que bicho que é famoso? Bicho bruto, gado, rumento, cavalo. É famoso, mas não é famoso não. Gente, eu acho a vózinha tão famosa. Eu não sou famosa, sou grandiosa. Ah, gente, a vózinha é grandiosa. A vózinha, a vózinha vai deixar eu dormir hoje? Hein, Gumadinha? Você vai deixar eu dormir hoje ou vai me dar algum beijo no rosto? Se eu dormir hoje... Ou vai me dar um beijo? Não vou dar um beijo não. Me dê um beijo, Gumadinha? Dô não. Só um beijinho. Dô beijo.